O que é o Rosário? Ele disse 34 e ele só disse por obediência como ele era devoto do Rosário e como eu contei naquela ocasião, o Santo Rosário foi dado diretamente por Nossa Senhora a São Domingos e é uma coisa impressionante porque São Domingos rezava o Rosário todos os dias, era a sua preparação para pregar, era a sua ação de graças depois de ter pregado e um dia, no dia de São João Evangelista na Catedral de Notre Dame de Paris, ele estava rezando o Santo Rosário numa capela, atrás do altar maior, para quem conhece Notre Dame vai identificar rapidamente qual é a capela e lá estava São Domingos pedindo para que Nossa Senhora lhe ajudasse na pregação que ele iria fazer, que era muito importantíssimo naquele dia. Eu vou ler aqui para vocês o texto de como ele contou esse fato para o Beato Alain de La Roche, então diz assim, O bem-aventurado Alain de La Roche afirma que seu pai São Domingos lhe disse um dia em uma revelação Filho meu, tu pregas, mas para que não procures os louvores dos homens em vez da salvação das almas, escuta o que aconteceu em Paris. Devia eu pregar na magnífica igreja dedicada a bem-aventurada Maria e queria fazê-lo de um modo engenhoso, não por orgulho, mas pela influência e dignidade do auditório. Conforme o meu costume, recitava o Rosário durante a hora que precedia meu sermão e tive um rapto. Sim, a minha amada Senhora, a Mãe de Deus, apareceu trazendo-me um livro e me dizia, Domingos, por melhor que seja o sermão que decidisses pregar, trago-te aqui outro melhor. Muito contente, peguei o livro, o li inteiro e como Maria havia dito, compreendi bem que aquilo era o que convinha pregar. Agradeci a ela de todo o meu coração. Chegada a hora do sermão, tinha diante de mim a Universidade de Paris em massa e um grande número de doutores, professores da Universidade de Paris. Eles viam e compreendiam os grandes sinais que pelo meu intermédio lhes fazia o Senhor. Suba ao púlpito. Era a festa de São João. Porém, de tal apóstolo, me contentei apenas em dizer que mereceu ser escolhido para guardião da Rainha do Céu. Assim falando, senhores e mestres ilustres, estái acostumados a escutar sermões elegantes e sábios? Porém, eu não quero dirigir-vos as doutas palavras da sabedoria humana, mas mostrar-vos o Espírito de Deus e sua virtude. Então, um dos grandes doutores que estava lá, segundo o bem-aventurado Alain de La Roche, São Domingos explicou a saudação angélica por comparações e imagens familiares. Olha que coisa linda! Ele apenas falou sobre o Rosário, apenas com a simplicidade e a força do Espírito Santo. É uma coisa que deve nos estimular a rezar o Rosário. Deve nos estimular a ter devoção ao Padre Pio, o grande devoto do Rosário. E com uma fisionomia de uma seriedade, que ele parece um novo São Domingos rezando o Santo Rosário. Todos aqueles que ainda não fazem parte do nosso grupo, que é um grupo de oração muito especial, onde você tem o seu nome incluído em mais de 50 missas que são rezadas por todos aqueles que são filhos protegidos do Padre Pio. Vocês vão receber também uma foto maravilhosa do Padre Pio, já benta para o sacerdote, para vocês colocarem nas suas casas. E isso provavelmente vai ser um estímulo para se rezar o Santo Rosário. O Santo Padre Pio, na casa de cada um de vocês, vai ser um guardião. Um guardião da fé, um guardião da família, um guardião de tudo aquilo que nós devemos ter de espírito sobrenatural e em devoção aos santos. Até a próxima, caros amigos. E que Nossa Senhora do Rosário e o Santo Padre Pio abençoe a todos. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. El Salvador e ousuca no невépreu. Amém. Amém.